Boa noite Silvia, boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, esse motorista ali, Silvia, por pouco, acabou não causando um acidente, um problema, uma dor de cabeça pra ele. O Carlão vem comigo aqui pra gente mostrar que a situação agora, Silvia, é bem mais tranquila. Só que olha o que aconteceu aqui, Silvia. Olha o tamanho desse buraco que abriu aqui nessa rua, que é a Rua Paraíso, no Jardim Pompeia, em Goiânia. Esse buraco, segundo os moradores, foi aberto agora, naturalmente, ontem à noite, e foi aberto durante essa chuva. Quando a nossa equipe chegou aqui, ainda tinha muita água aqui no local, essa água todinha foi pra esse buraco, inclusive... Carlão, vem pro lado de cá, só toma um pouco de cuidado aí pra mim, por favor, pra gente não acabar num acidente aqui. Mas olha o cano lá, olha o cano mostrando aqui, deixa eu tirar esse pedaço de pau, que os moradores colocaram aqui pra sinalizar. Mas olha aí, Silvia, essa é a situação da Rua Paraíso, aqui no Jardim Pompeia. Nós temos imagens, inclusive, de ontem à noite, depois daquela chuva, como que ficou a situação dos moradores aqui no Jardim Pompeia. Agora, do lado desse buraco aqui, Silvia, aqui atrás do Carlão, o Carlão vai fazer o giro. Tá vendo essa grade aqui? Pois é, esse aqui é um bueiro, só que essa grade aqui, Silvia, foi colocada pelos moradores. Essa grade aqui, ela foi feita particular, os moradores juntaram aqui, eles pagaram cada um pouquinho pra fazer essa grade, porque a tampa do bueiro não para aqui. Toda vez que chove, a rua fica tomada pela água da chuva, agora mesmo já secou. Mas aí o Carlão vem comigo aqui, vem aqui, Carlão. Vem comigo aqui, porque a gente mostrou esse buraco aí, né? Agora vem aqui pra você ver um outro buraco que já tá abrindo aqui, mais na frente. A rua tá toda assim, tá toda nessa situação. Olha que outro buraco aqui, ó. Esse aqui é um buraco menor, mas é um buraco que já começou a abrir e logo, logo vai tá como aquele outro. A gente percebe que algumas calçadas, elas foram erguidas ali na frente ali, ó. O morador me disse até pra evitar dor de cabeça, porque a água acaba entrando na casa de todo mundo aqui, olha. Que é o caso dessa aqui também, ó, Carlão. Do meu lado aqui, ó, Carlão tá mostrando aí, ó, tá vendo aqui? Essa aqui também já foi levantada a calçada pra evitar a água de entrar dentro das casas. Agora a gente vem aqui, porque os moradores estão aqui na porta. Depois da chuva que caiu agora à tarde, eu vou falar com os moradores aqui, Silvia, porque a situação aqui não é de agora não, viu? É uma situação que vocês já estão vivenciando há muito tempo já, meu irmão. Boa tarde, tudo bem? É todas as casas aqui nessa baixada, entra água, não pode chover, que a gente fica, os móveis moiam tudo, a gente perde tudo. Então já tem uns 15 anos desse jeito. Esse asfalto que eles fizeram aqui não valeu nada. A água em posse aqui vira um rei. Agora, eu tava conversando com vocês agora há pouco, a senhora falou que, inclusive, nem gosta de chuva. Nem gosto, porque a gente não pode curtir uma chuva, o medo que a gente fica, né? Não pode sair de casa, a gente tá em casa igual ontem, eu fiquei desesperada com as crianças dentro de casa. Eu não sabia o que fazer, com tanta água a minha casa encheu de água. A senhora passou a noite, a madrugada, limpando a casa? Não, não foi bem a madrugada, foi mais cedo, né? Mas a minha vizinha do lado passou a madrugada limpando a casa, porque a minha casa ficou um cômodo que não entrou água. Na casa da senhora também? Também. Meu menino que mandou a filmagem pra vocês. E essa vizinha minha lá é inquilina minha, coitada. Ela ficou até duas da manhã tirando água dentro de casa. Hoje, nem trabalhar ela não deu conta de mim. Ou seja, o tempo fechou aqui e vocês já desesperaram. O coração já fecha junto. Fecha junto com o tempo. Agora vocês me falaram que aqui perto tem uma obra, né? Uma obra que tem ali pra baixo. E depois que essa obra começou lá, parece que a água não desce mais. Piorou muito mais pra nós depois da obra. Muito, muito mesmo. Porque a água não tem saída mais. Não sei o que eles aprontaram lá, que a água não sai. Porque de primeiro não era esse tanto. A casa dele é aqui mesmo. A altura que é lá a casa dele e entra pelos banheiros. Lá em casa entra também pelos banheiros. Meu Deus. Silvia, deixa eu mostrar mais uma vez aqui. E esse buraco é na porta da casa da senhora, né? Esse aqui que nós estamos mostrando. O Carlão mostrou agora. Só toma cuidado aí, Carlão. Porque esse buraco ele tá abrindo. Só um pouquinho pra cá, assim, ó. Pra gente não ter um acidente. Mas olha aí, Silvia, na hora que nós entramos ao vivo, o motorista quase que caiu nesse buraco sem ver. Agora, a pergunta que eu te faço é, Silvia, imagina esse buraco quando começar a chover. Até porque a água, ela tampa o buraco. Porque o volume é tão grande de água que o buraco acaba ficando escondido. Ou seja, pra ter um acidente fatal aqui, Silvia, é a qualquer momento. Até porque hoje mesmo eu estive com o André Amorim, que ele me disse que a previsão, a previsão pros próximos dias é de muita chuva. Ou seja, como é que vai ser o Natal dessa galera aqui? Como é que vai ser o Natal desses moradores aqui? Porque não dá pra pensar em chuva. Eles estão preparando aqui pra ir dormir, de repente o tempo fecha, fica todo mundo desesperado. E o detalhe, hein? Vou voltar pro buraco. Esse bicho aqui, Silvia, vai aumentar. Se continuar chovendo, esse buraco aí vai aumentar e muito. Fred, obrigada pela sua participação.